Vamos no Alcecar então aqui. Toca! Salve, salve, rapaziada, com muita dor no coração. Eu estou me desfazendo da minha menina dos olhos azuis esverdeados. Você tá enverdeado? Eu fui esposa. Tô me referindo à minha Corsa Wagon GLS, motor 1.6, 8 válvulas, ano 98, cor azul, de acordo com o documento, ou verde, dependendo do olho de quem vê. Eu sei que cor é essa aqui. Eu acho que era a cor que tu tinha. Aquela não, aquela era verde. Aquela era verde, essa aqui é aquele azul, essa aqui é aquele azul da mosca, aquele, sabe? Um verdadeiro clássico da família brasileira e aventureira. Gasolina, motor recém-revisado, direção hidráulicos, ar-condicionado, necessita revisão. Sempre tem um furo no carro velho, sempre tem uma pista. Engate pra reboque, carro muito bem cuidado, pneus estão gastos, mas arco com a troca no ato da compra. Então se o cara comprar, ele deve dar quatro pneus novos. Então podre esses pneus. Já pede o Step Junto Novo também, fala que são cinco. Tá? E o melhor de tudo, não paga mais IPVA. Na cidade faz oito, na estrada faz de quinze a dezesseis, dependendo do pé. Valor da brincadeira, quinze pila. Tá ali ela, ó. Tá, mas não vamos pagar quinze, né, você é mito? Não. Vamos pagar quanto? Hoje é segunda-feira, né? Hoje não é dia de comprar carro. Vamos pagar dez, né? Onze, novecentos. Dezinho, dezinho. Qual é o dia que não se compra carro? Hoje eu acho que não é um bom dia. Hoje é um bom dia, dia primeiro de agosto, os caras estão esguelados aí, Tchê. Ah, dependendo, o pessoal pode ter recebido antes. Tá cheio de conta atrasada na praia lá, de luz. Onze, duzentos. Tem gente que vê dia vinte. Os caras já foram cortar a luz da praia, ele tá apavorado. Já apelou. Já baixamos pra onze, duzentos. Onze, duzentos eu acho que tá justo, hein? Imagina, onze, duzentos já paga tudo. Mais informações, tratar com o Gustavo e-mail. CorsaWagonCaixaPreta, arroba gmail.com. CorsaWagonCaixaPreta, arroba gmail.com. Deixa eu contar uma coisa que tá gostando pra vocês. Rico Altinho, eu te vi um, gostei muito. Dá pra dormir dentro. Incomodou menos que o Peugeot.